Você vê que Marcos, ele começa de modo direto, ele já sai da tentação, ele passa por vários assuntos, ele não gasta por menores em detalhes do Ministério de Jesus Cristo, e vocês podem observar que ele vai direto da tentação para o Ministério de Jesus na Galileia. Diversos autores falam que o Ministério de Jesus na Galileia, ele tem três narrativas, três momentos, e aí quando você observa essas viagens, que na verdade elas acontecem aqui, elas são descritas como, por exemplo, em Cafarnaum e no interior da Galileia. Jesus aqui, ele estava fazendo um ministério missiológico, porque se você pegar Mateus 4, 17, 23, Jesus percorria essas cidades. Mas aqui você tem uma análise de Marcos, que ele vai bem direto, e nesse primeiro momento que o pastor leu, vamos começar aqui, no primeiro momento que ele faz a leitura de Marcos, ele começa chamando os quatro primeiros discípulos. Apóstolos, se vocês analisarem biblicamente, nós temos aí Pedro, André, e também Tiago e João. Quais eram os quatro apóstolos? Pedro, André, Tiago e João. Interessante entender e compreender que dois desses quatro já conheciam a Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai chamá-los, o Senhor Jesus Cristo vai convidá-los, sem qualquer promessa financeira, sem qualquer promessa de posição, sem qualquer promessa de grandeza. O Senhor vai chamá-los para uma missão específica, e em Mateus 10, ele vai explicar como é essa missão. Ele diz claramente que eles vão sofrer, ele diz que eles vão passar por lutas, perseguições, seriam levados aos tribunais. Ou seja, eu acredito que se hoje Jesus fosse chamar um bocado de gente que está aí para ser obreiro, ser missionário, ser pastor, como ele chamou esses daqui, a maioria iria desistir. Porque, às vezes, quando uma pessoa está no campo, a primeira coisa que ele pergunta é como é a cidade, eles perguntam se rende bem, e aqui em Jesus, ele diz assim, vocês não vão ter morada certa, vocês vão ser perseguidos, vocês serão levados aos tribunais, vocês serão mortos, vocês serão odiados por causa do meu nome. Então, perceba que a chamada desses homens, ela vai acontecer da parte de Cristo de modo direto, e ele não faz promessa. Ou seja, Jesus não pinta um cenário dizendo quem for para o ministério vai ser bem sucedido, quem for para o ministério já tem uma vaga de emprego garantida, de maneira nenhuma. Jesus, quando chama, ele chama quatro homens, nesse início aqui, e ele diz logo qual era a missão dele. Interessante, que quando Jesus chama esses homens, eles ainda não eram. Olha aqui que isso é importante. Mais um somzinho ali, para não ficar muito perto aqui. Quando Jesus chama isso, tá bom. Quando Jesus chama esses homens, Jesus não chama eles, já porque eles eram. Não, Jesus chama porque sabia que eles tinham potencialidade para serem homens escolhidos para fazerem a obra do Senhor Jesus. Esses homens aqui que Jesus vai chamar eram defeituosos, eram fracos, eram falhos. Mas Jesus chama porque Jesus vai tratá-los. Eles não serão enviados da maneira que foram chamados. Escutem bem isso. Eles não serão enviados da maneira que foram chamados. Jesus, ele mesmo, disse para Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Pedro teve que andar com Jesus, aprender a ser crente com Jesus. É isso? Porque obreiro que não aprende a ser crente não presta para ser pastor. Obreiro que não aprende a ser... Tu tá filmando? Vamos começar por aqui. Tem gente que se zanga e tem um bocado de pessoas pegando gente errada para colocar como padrão de ministério. Eu já vi até pessoas dizendo assim. Olha, Abraão teve falhas e Deus amou. Veja que no capítulo 17, Deus chama Abraão e diz, anda na minha e sei o quê? Olha, Deus chamando Abraão. Abraão teve que organizar a casa. No capítulo 35 do livro de Gênesis, Deus disse para Jacó, eu te abençoei, eu te levei, tua casa tá se acabando porque tu não cumpriste a promessa. Aí a Bíblia diz que Jacó disse à família, subamos a Betel. Ou seja, Deus não usa... Bota pra cá, Caio! Deus não usa e nem abençoa a casa e nem família e nem obreiro que a vida é bagunçada, que a vida é desmatelada, que tem vida ilegal, que tem princípios totalmente contrários à palavra. Veja o que Deus fez com Samuel. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Não há acusação de mulher contra Samuel. A Bíblia nunca diz Samuel bebeu, Samuel fumou, Samuel caiu. Tem gente que só quer pegar o exemplo de Davi. Davi não era pastor, não, rapaz. Não é assim? Davi não era pastor, não. E a vida de Davi não terminou nada bem. A vida de Davi terminou numa tristeza. Olha o tanto de escândalo na família, filho perseguindo o pai, irmão matando irmão, irmão deflorando a irmã, tudo na família de quem? De Davi. Agora preste bem atenção. Quando nós pregamos sobre Davi, nós pregamos que Deus perdoa quem se arreia, mas paga as consequências. Paga as consequências. Então por que você não pega, por exemplo, o exemplo de Samuel, que era pastor, que era um líder, era juiz, era profeta. Por que que não pega ele? Era sacerdote. Eu poderia pegar Eli, mas Eli não prestou pra nada. E Deus matou ele porque não foi fiel. Olha pra cá. Sacerdotes que Deus matou porque não foi fiel. Deus matou Eli, matou Nadabe e Abiú. Deus acabou porque não foram fiéis. Agora veja a história de Samuel. E mesmo o povo acusando Samuel, aliás, mesmo o povo acusando os filhos de Samuel, Samuel deixou claro que ele era sim, era sincero. Então, existem homens de Deus que desenvolveram ministério sem qualquer mancha. Ou seja, o Senhor Jesus chamou quatro homens, mas esses, eu estou colocando no início aqui, mas ele chamou doze. Ele chamou doze homens e desses doze que ele chamou apenas caiu um. E se você pegar a história desses doze homens, vocês vão ver que não há qualquer mancha no sentido moral. Podia ter falha, podia ter fraqueza, mas não tem nada de acusação moral. Ok? Então, não,